Aí, ó, quer vencer na vida, irmão? O dia tem que começar cedo, ó. Nós vamos descendo pra vida, pra trabalhar, tá ligado? No dia 31, véspera de ano novo, ó. Descer a ladeira. Hoje tá com a velha noite, não comecei. Aí, ó, não tem joelho doendo, não tem nada, ó. Vamos descendo pra vida, né, bebê? Uhum. Medir a pressão que tá 20. Ui, 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 ui. Peraí que o joelho sobe no lugar, não tem jeito, não. Tem uma chandercross, não tem porra nenhuma certa, não. Vamos embora. É assim mesmo, ó.